Mais um assassinato na cidade de União dos Palmares, desta vez aqui na ponte do Mata 4, ponte essa conhecida sinistramente por esse nome. E aqui, por diversas vezes, várias vidas já foram ceifadas por conta de assassinatos. E desta vez foi um carroceiro. E ele também trabalhava na Secretaria de Infraestrutura do município de União dos Palmares. O José da Silva, de aproximadamente 50 anos de idade, tinha acabado de deixar o seu cavalo ali. Na colcheia ali adiante, onde ele guarda o seu cavalo, tinha acabado de chegar do seu trabalho. Trabalhava de carroceiro e quando deixou o seu cavalo na colcheia, que vinha aqui andando para ir para a sua casa, que ali adiante acabou sendo surpreendido aqui por vários disparos de arma de fogo. Olha uma moradora que conhecia o trajeto do senhor José da Silva, conhecido por Peneira, que era carroceiro. Trabalhava para a Secretaria de Infraestrutura também. E todos os dias ele chegava aqui e guardava sua burra ali na Pocic, como é chamado, né? Na Baia. Na Baia, como é chamado, na Baia, onde ele guardava sua burra e ia para a sua casa. Passava bem por aqui, onde ele ficou ali, caído. E essa senhora aqui, ela mora quase em frente ao local do assassinato. A senhora não chegou por pouco, não viu, porque a senhora não estava em casa no momento. Mas a senhora conhecia a pessoa do senhor José da Silva? Conheço a família deles tudinho. Eu não tenho o que falar. Se for por modo de eu abrir a boca, por modo de condenar, eu estou mentindo. Então, se eu vou com a verdade. Eu conheço tudo e só não conheci mesmo o pai dele. Mas, para mim, é uma pessoa tudo boa, trabalhadeira. O dele era sair sete horas da manhã, chegava de meio dia, saía de uma hora da tarde, chegava cinco, quatro e meia. Só isso. Ele tomava a cervejinha dele, ele não arregava com ninguém, nem também bebia com ninguém, só bebia na casinha dele. Nem tinha problema com ninguém. Todo dia a senhora via ele chegar aqui meio dia, tardinha? Todos os dias. Passava aqui e ia para a casa dele? Todos os dias. Todos os dias. Eu não via ele arreglar com ninguém, nem via ninguém falar que ele é pessoa má. Não. Ele costumava cumprimentar a senhora quando passava por aqui? Falava comigo. Nós nunca brigamos, nós nunca discutimos, nós nunca entendemos. Um bocado de ano. Até no mutirão ele foi vizinho meu. E até aqui eu não ouvi dizer que ele vê coisa ruim, com arengã, com o povo, dando tapa no povo, não. Sobre isso, não. Para mim, eu trago ele como se fosse um irmão. Eu não estou falando isso, porque ele está nessa condução, não. Ainda ele vive, uma pessoa vinha se perguntar. Para mim, a vida do Peneira. Era o mesmo que eu estava dizendo aqui, eu dizia a todo mundo. O José da Silva, de aproximadamente 50 anos de idade, caiu ali, quando foi surpreendido por vários disparos de arma de fogo. Vamos mostrar agora que ele estava a poucos metros de chegar à sua casa. Vamos aqui, Rayane. Vem comigo. Ele vinha aqui, nessa direção, nós vamos fazer esse percurso agora. Não dá 50 metros aonde ele morava. Ele foi parado ali, deixou o seu cavalo na baia, vinha do seu trabalho e ele ia para a sua casa. Aqui, onde virava a esquina, vem aqui. A poucos metros da esquina, está ali a casa do José da Silva, de aproximadamente 50 anos de idade, que perdeu a sua vida para a violência em União dos Palmares. Como vocês viram, a criminalidade ainda não parou em União dos Palmares. Mas uma vítima do crime, da violência, é parada e ceifada em União dos Palmares. Desta vez, um carroceiro de aproximadamente 50 anos de idade, José da Silva, conhecido por Peneira, trabalhava na Secretaria de Infraestrutura e perdeu a sua vida para o crime, para a violência em União dos Palmares. Por volta das 18 horas da noite, quando chegava do seu trabalho, tinha guardado a sua burra na baia e já se dirigia à sua casa, quando foi surpreendido por quatro disparos de arma de fogo, perdendo sua vida para a violência. Com imagens de Rayane Rodrigues, reportagem de Alberto Vanderlei, para o BR-104. Com imagens de Rayane Rodrigues